Música Olá, muito boa tarde a você que acompanha o portal Amazonas 1. Estamos ao vivo direto aqui do bairro de São José, precisamente na rua Jota, onde o prefeito vai fazer o lançamento da Pedra Fundamental do Centro Dia. O lançamento das obras do Centro de Referência a Pessoas com Deficiência. As obras vão acontecer em pouco mais de quatro meses, vão acontecer aqui na rua Jota do bairro São José. E o prefeito vai fazer o lançamento da Pedra Fundamental para o início, para que seja dado início às obras aqui nesta localidade. Estamos ao vivo no portal Amazonas 1. Muito obrigado a você que está conosco, nos acompanhando. Continue nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, no Facebook, como você já está, também no Instagram, no portal Amazonas 1 e também no nosso site, no portal amazonas1.com.br. O prefeito já se encontra aqui no local, já está chegando e daqui a pouco vamos conversar com ele para saber mais sobre as obras que acontecerão neste espaço localizado aqui na rua Jota, no bairro São José, bem próximo, é uma rua bem ao lado do shopping Grande Secular. Essa é a rua Jota, só seguir direto que você chegará ao Centro Dia. Lembrando que as obras têm previsão para serem concluídas em 150 dias, pouco mais de quatro meses, e terá o custo de 625 mil reais. Se o espaço vai ter diariamente 80 jovens e adultos de 18 a 59 anos, que tenham algum tipo de deficiência e recebam benefício de prestação continuada, o BPC, e que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, como arrumar, se vestir, se comer, fazer higiene pessoal, locomover-se, além do apoio para o desenvolvimento pessoal e social. O prefeito vem chegando aqui, vai conversar com o pessoal da imprensa. Bora falar sobre o lançamento da Pedra Fundamental do Centro Tia. Esse vai ser o primeiro passo para que as obras possam começar aqui no bairro do São José II, segunda etapa do bairro São José. Como você viu no vídeo, o prefeito já se encontra presente. Vamos conversar com ele para falar mais sobre o detalhe dessas obras. Muito obrigado a você que está conosco no portal Amazonas 1. Continue conosco, nos curta, comente e compartilhe a nossa página no Amazonas 1. Está bom aqui? Não, a luz está boa. Oi, meu filho. Três. JPM, o papete está colocando bem para cá porque tem um grafite. É, do FDN, por isso que eu falei para ele vir para cá, entendeu? Deixa eu vir mais para cá. É, está bem lá atrás, por isso que tem que... Tirou? Vamos conversar com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Então, é essa obra que vai beneficiar essa zona, principalmente a cidade aqui. É uma obra de custo não alto, são 625 mil reais. É o chamado Centro Dia para Pessoas com Deficiência, os chamados PCDs. Eles passam aqui o turno da tarde, alguém passa o turno da tarde ou alguém passa o turno da manhã, trazido para cá e depois quem o trouxe o pega para levar para casa. Aqui nós vamos ter profissionais da área de psicologia, nós vamos ter assistentes sociais e vamos ter o que é muito importante, uma piscina, inclusive, porque a ginástica na água, o lazer na água, isso tudo faz um bem danado a qualquer um, uma das formas melhores de se recuperar, otimismo, amor próprio e tudo. Perfeito, o senhor está inaugurando aqui um importante projeto na zona leste de Manaus, mas eu queria que o senhor falasse, nós recebemos uma informação agora há pouco, que uma carreta da mulher foi assaltada, é isso mesmo? Pois é, é uma coisa revoltante. O governador fazia essa pirotecnia toda, agora colocou uma mulher, certamente, para dizer que está dando importância para uma mulher, o que é mentira, né? E já mudou de comando 500 vezes. Impressionante, impressionante. Ele não está percebendo que daqui a pouco o povo de Manaus vai mudar de comando, não está aguentando mais isso. Está insuportável isso. E troca para cá, troca para lá, inventa um super secretário que não faz absolutamente nada, não decide nada, não dá a sensação de segurança a ninguém. E, ultimamente, aliás, hoje, está quentinha, infelizmente, essa notícia, essa infeliz notícia está quentinha, bandidos assaltaram a carreta da mulher. E assaltaram cerca de 12 pessoas em volta, além de assaltar os profissionais e as pacientes que estavam lá dentro. Quer dizer, é um negócio, assim, realmente, que mostra o descaso, mostra a indisposição de trabalhar, mostra tudo isso. Inclusive, eu estou, assim, preocupado porque essa violência só cresce com essa disputa dessas falantes todas, só cresce, essa disputa só fica mais, cada dia mais acirrada. E a gente percebe um governo de braços cruzados, preocupado em fingir que está faltando, preocupado em, nossa, é uma coisa de uma futilidade, de uma falta de responsabilidade enorme, uma falta de respeito a Manaus. É engraçado, tem essa propaganda chata dele que fala, ama, ama, eu digo, o amazonino, você não ama Manaus. Esse é o seu passivo, você não ama essa cidade que você já teve certamente a honra de governar, que não é possível, você tem a polícia, você tem as forças de segurança, e agora a gente tem próprios da prefeitura assaltados diariamente, inclusive uma carreta da mulher, nossa senhora, é de dar vergonha em qualquer um, deveria dar vergonha em quem é omisso em relação a essa questão da segurança pública. Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta, é sobre as obras do governo, que estão passando as mesmas ruas que a prefeitura fez, o que quer dizer, você acha que é uma perseguição política isso daí? Não, eu acho uma... Trabalhando na segurança pública? É, eu acho uma estupidez, no trabalho na segurança, eu acho uma completa estupidez, porque tem ruas, rua Natal é uma que eles estão se metendo a fazer lá, rua Natal é uma rua que estava estabilizada, um defeito aqui, outra cláusula, você corrigiu os defeitos, porque tem ruas que não tem nada, absolutamente nada, é a essas ruas que deveriam estar se dedicando, como nós estamos nos dedicando, nós fazemos um trabalho de soma, e não um trabalho de divisão, então eu volto a dizer, amazonino você ama, amazonino você não ama Manaus, é verdade, infelizmente é verdade, somos governados por uma pessoa que faz até trocadilho com o nome, mas não ama a cidade de Manaus, isso é bom que todos nós tomemos nota, porque as decisões estão se aproximando, e eu tenho certeza de que esse estado de anomia, anomia quando não tem sensação de governo, esse estado de anomia vai ter um fim, e vai ter um fim para breve. O prefeito, a gente vê assim, o lançamento de mais uma obra, do começo de uma obra, também ontem teve aquele lançamento da estação, temos falado os taxas, teve a entrega das novas viaturas, a saúde financeira da prefeitura vai bem, ao contrário do estado, por exemplo, que vem falhando aí com os servidores dos terceirizados, a gente teve inclusive, está tendo vários protestos por conta de falta de pagamento. Exato, é que ele tem uma bagunça, eles fazem média, atacam todos os pontos que eles julgam que são bons de divulgação, que são bons para fazer mídia, e não atacam os pontos essenciais, por exemplo, educação. Educação, Manaus só sobe, Manaus já está em nono lugar, já foi no governo dele, desse governador que aí está quando era prefeito, Manaus já era vigésimo primeiro lugar, Manaus hoje é nono, está na elite do ensino público municipal. E ao contrário, o governo deles, o governo estadual, ele está todo enrolado e caindo nos índices de educação, educação, ensino médio. Agora, resultado, eu tenho muito amor pelos meus meninos, minhas meninas, tenho muito amor por eles, já estou com medo, o pessoal que está na nona série, vai acabar agora no fim do ano, aí vai ser entregue às mãos, se Deus quiser, de alguém sério, alguém que possa tomar conta deles com seriedade, alguém que possa amá-los de verdade, não o trocadilho da propaganda. Porque hoje, eu não teria alegria de dizer, poxa, dei tudo, perdi sono, todo mundo perdeu sono, todo mundo deu tudo na nossa equipe de educação, os pais se preocuparam, colocamos os garotos em ponto de bala, está aí o nono no país, não é brincadeira, superando São Paulo, para começar a conversa, superando São Paulo. Aí, depois a gente entrega para o ensino médio, deficiente, ruim, decadente, que é o do Estado. Eu penso muito nisso, eu tenho muito ciúme dos meus meninos e das minhas meninas, muito ciúme deles mesmo, e eu gostaria de vê-los em boas mãos, para que esse futuro deles não seja interrompido. A gente tem que apostar nas crianças, nos meninos, nos jovens, nos adolescentes, apostar na formação deles, para que a gente possa se livrar dessa coisa maldita que é a vida interrompida, que é o caminho das drogas, o caminho da adesão a alguma facção. As pessoas têm que aderir a uma só coisa, ao progresso pessoal de si própria, no caso dos meninos e das meninas. E eles têm que aderir à educação, ao ensino, ao estudo, ao trabalho, às boas práticas de vida. Eu, nossa, sabe quando você se sente pai? Eu me sinto pai dos meninos e meninas que fazem o ensino fundamental, a escola infantil, fazem as nossas creches. Eu me sinto pai deles e quero o melhor para eles. Por isso que eu tenho preocupação sobre que tipo de governo que vai receber o pessoal que está se formando na nona série, que vai receber esses meus meninos e as minhas meninas, vai recebê-los ali. Porque se é para dar um ensino decadente, nossa, meu Deus do céu, Deus é grande, Deus haverá de proteger os meus meninos e as minhas meninas. Senhor, mas o senhor falou sobre segurança, o delegado Marilino Embrito está deixando inclusive a delegacia fazendo uma carta aí de exoneração. A gente vê aí como é que está a situação da segurança no Estado, está horrível. Muda toda hora, aí quando a coisa está feia, ele nomeia um salvador da pata, nunca salvou coisa nenhuma, vai salvar ninguém, salvar ninguém, que conversa enfiada é essa? Então está aí, o que que já houve? O que que o tal secretário extraordinário fez? Nada. O que que fez? Nada. O que que vai fazer? Nada. O que eu vejo até é complacência desse pessoal para com essas falanges criminosas. Complacência. Eu vejo que eles, inclusive o fato de que toda hora tem assalto contra nós, não tem um assalto contra o Estado. O Estado não é incomodado nessa onda de assaltos. Eu fico feliz que não seja. Não quero que o Estado seja, ninguém do Estado seja incomodado com assaltos. Mas é terrível saber que cerca de 2 mil ocorrências policiais já aconteceram pela invasão, pelo furto, pelo assalto, pelo roubo de próprios ou impróprios do município. É muito duro. É a palavra do prefeito Antônio Neto falando sobre o lançamento da pedra fundamental aqui no bairro do São José II, onde vão acontecer as obras do Centro de Referência para Assistência de Pessoas com Deficiência Física. Também falou um pouco sobre a questão da segurança pública do Estado do Amazonas, sobre essa troca de comandos que vem acontecendo. Falou sobre a situação dos especializados, da educação, do índice do IDEB. A situação do IDEB fez esse destaque aí para todas as situações. Olha, a importância é fundamental, porque nós estamos aqui num centro de referência àquele portador com deficiência, o PCD. Então, uma obra dessa dentro da Zona Leste vai realmente mostrar o respeito e o carinho que esta gestão, a gestão do prefeito Arthur Neto, tem para como portador com deficiência. E é importante nós, a pessoa com deficiência, é importante nós estarmos sempre salientando isso. Hoje, nós não temos um local que possa acontecer. Aqui nós temos, aqui nós vamos ter uma piscina e essa piscina a gente vai atender essa pessoa com deficiência e vamos fazer com que ele possa ter, vamos dizer assim, um alento, um carinho, porque aqui a gente vai ter assistente social, psicólogo. Então, essa obra é de suma importância para a cidade e de suma importância para a nossa secretaria SEMASTE. Secretário, como é que vai funcionar todo esse centro? Depois de construído devidamente, levantar todo o prédio, como é que vai ser o funcionamento? Olha, a família que tem uma pessoa com deficiência, ela vem, traz a pessoa, coloca a pessoa aqui. Nós vamos ter profissionais capacitados aqui para cuidar, para tratar, para dar aquele carinho, porque às vezes a pessoa fica em casa, sentado, deitado numa cama, sem perspectiva nenhuma. E aqui nós pretendemos dar uma certa perspectiva a ela, do carinho, do respeito, que é a marca dessa gestão, é a marca da gestão do prefeito Arthur Neto. Muito obrigado, secretário. Vamos também com o secretário da SEMASTE, falando aí sobre o lançamento da Pedra Fundamental aqui no bairro do São José II. Daqui a pouco, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, vai fazer o lançamento da Pedra Fundamental. Nós vamos acompanhar, vou pedir que o Albuquerque possa ir até lá, para acompanharmos aí o lançamento oficial da Pedra Fundamental, o início das obras que vão acontecer aqui no Centro de Referência a Pessoas com Deficiência Física. O dia, como bem falou e bem frisou o secretário, as pessoas que têm algum tipo de deficiência poderão vir até aqui a este local e vão ter atividades, vão ter aí natação, ginástica. Vão ser várias atividades que acontecerão neste local para as pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, alguma dificuldade de locomoção, que às vezes ficam em casa sem fazer nada, como bem frisou o secretário da SEMASTE, Dante, falando sobre essa situação. Muito obrigado a você que está nos acompanhando no portal Amazonas. Se não continue conosco, vamos escutar aqui, vamos acompanhar todo o lançamento da Pedra Fundamental do Centro Dia, localizada aqui no bairro do São José 2, precisamente na Rua Jota. Vou pedir que o Albuquerque possa acompanhar lá o prefeito, o secretário. Ele está fazendo aí, verificando onde vai estar a Pedra Fundamental. Vai fazendo toda a inspeção, o prefeito de Manaus, o lançamento da Pedra Fundamental, de todas as obras que acontecerão aqui neste lugar, precisamente na Rua Jota do bairro São José. O prefeito de Manaus vai impressionar totalmente a obra. Esse outro dia vai funcionar aqui na Rua Jota do bairro São José. Vai acolher aí várias pessoas, pessoas que possam, que tenham algum tipo de mobilidade, de deficiência na mobilidade, que tenham algum tipo de deficiência e que podem vir até aqui, poderão vir aqui. Entre mais ou menos de cinco meses, poderão, com certeza já vai estar tudo construído, é o prazo para que as obras sejam concluídas. E uma obra aí no valor de R$ 650 mil. E o prefeito vai fazer o devido lançamento das obras do Centro de Referência das Pessoas com Deficiência Física. Por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, o SEMASD realiza neste momento o lançamento das obras do Centro de Referência a Pessoas com Deficiência. Esse espaço vai atender diariamente 80 jovens e adultos de 18 a 59 anos, que tenham algum tipo de deficiência e recebam o benefício de prestação continuada, BPC, e que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária, como arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal ou locomover-se, além de apoio para o desenvolvimento pessoal e social. Vamos levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo na família, no seu entorno ou em grupos sociais. Neste serviço também são prestados orientação e apoio, inclusive no domicílio, aos cuidadores familiares, incentivando a autonomia da pessoa com deficiência e de ser um cuidador familiar também. A obra está prevista para ser concluída em 150 dias e vai custar 625 mil reais. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Danísio Elias Souza. Gente, boa tarde. Tendendo dizer que é muito bom poder estar aqui, mas antes eu queria mostrar para vocês o que nós vamos fazer aqui, né, Afonso? O Afonso vai mostrar para vocês a imagem, eu queria que vocês prestassem atenção, porque aqui é um centro de referência, nós vamos atender aqui a pessoa com deficiência, né, e se tudo der certo, daqui a pouco nós também temos um terreno aqui atrás, que esse terreno vai interligar esse aqui, nós vamos fazer ali também um centro de referência ao atendimento à família do idoso, ao idoso e à família do idoso, ali atrás. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês como é que vai ficar o nosso centro-dia, viu, Primeira-Dama Prefeito e Vereador Raulzinho, que é um prazer tê-lo aqui, não é, secretários. Amigos, a gente está pegando essa obra, você vai notar aqui como é que vai ficar, olha, essa é a fachada do nosso centro-dia, não é, vista frontal, nós temos a maquete, todo o acesso pedestre, quer dizer, já todo no acesso, nós temos o acesso do pedestre, olha aí, todo já preparado e adaptado, tá, essa é a parte da frente, para você ter uma ideia, vai ser uma coisa bem aconchegante, bem agradável, bem gostosa. Aqui, nessa área onde nós estamos, vai ser uma quadra poliesportiva, não é, para que a gente possa fazer qualquer tipo de atividade com eles, lá naquela área, ali onde tem aquele buraco hoje, vai ser a nossa piscina, uma piscina coberta, não é, com uma área para que eles possam fazer fisioterapia, ações, nós, é aquele, aquele material que está ali, que parece uma academia ao céu aberto, aquilo ali é meramente ilustrativo, tá, só para você entender, mas o espaço vai acontecer para que a gente possa tratá-los ali, todo portador, com deficiência, toda pessoa com deficiência, né, e aqui é o projeto, basicamente, para você entender, bem gente, a CEMARG, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, tem o prazer de estar trabalhando já pela gestão, com a gestão do prefeito Arthur Neto, e tem avançado bastante, mas muito mesmo, nós temos, por exemplo, o CRAS Lagoa, do Japim, e o ProUrbis, que já foram inaugurados, isso, gestão do prefeito Arthur Neto, gestão já junto com a CEMARG, nós temos lá, o CRAS São José, Compensa 1 e União, que foram completamente reformados, nós temos o CRAS Colônia, Antônio Aleixo e o Via Norte, que nós fizemos, já foi feita uma nova, uma reinauguração, um novo prédio, inaugurações de três CRAS futuros, que estão sendo reformados, que estão a caminho aí, com todas as dificuldades, que são naturais, não é, esta gestão, que é uma marca, do prefeito Arthur, a gente costuma dizer assim, não é uma gestão que se preocupa só com obras, mas é uma gestão que se preocupa com pessoas, e quando se trata de CEMARG, assistência social, né Mônica, a gente trata muito de pessoas, e isso é importante, porque este lugar aqui, vai ser um lugar, onde famílias vão trazer, a pessoa com deficiência, e essa pessoa vai se sentir acolhida, vai ter aqui um serviço de psicólogo, assistente social, nós vamos ter aqui, fisioterapia para ele, e certamente, ele vai receber, todo o carinho, que ele merece, e todo o carinho, que esta gestão, sabe dar, para as pessoas, então, nós estamos aqui, apresentando, esse início de obra, nosso engenheiro valente, pessoal da CEMIF, tem dado uma força, sensacional, prefeito, e aqui prefeito, é importante, a gente frisar, nós estamos, digamos assim, dentro da zona leste de Manaus, né, e dentro da zona leste, as pessoas, sempre dizem, que são, é uma zona grande, que populosa, mas é uma zona, que tem tido, todo o respeito, do prefeito Arthur Neto, e é por isso, que nós estamos, fazendo hoje, o nosso centro de referência, não é, da pessoa com deficiência, então, eu quero, agradecer a vocês, por estarem aqui, até agora, e dizer para vocês, que, é uma honra, poder, estar hoje, dando início, né, nesta obra, que vai, certamente, atingir, impactar, muitas famílias, eu queria falar de um número rápido com vocês, que era o seguinte, só para você ter ideia, só de famílias que são atendidas com Bolsa Família, e passam lá pela Semar, são 123 mil famílias, mil famílias, 123 mil famílias, atendidas, lá, pela Semar, e tudo passa pela gestão, do prefeito Arthur Neto, nós temos, 50 mil pessoas, né, no BPC, BPC, nós temos, dessas 50 mil, prefeito, só para ter ideia, 27 mil pessoas, primeira dama, são idosos, e 24 mil pessoas, 23, melhor dizendo, são pessoas com deficiência, e nós atendemos lá, sempre com esse, né, com o BPC, tá, números de atendimentos nos CRAS, nós atendemos nos CRAS, atendimentos individuais, mensais, tá, são perto de 17 mil atendimentos, então, essa é uma secretaria, que cuida de pessoas, e como disse o prefeito Arthur Neto, não adianta fazer uma obra, se essa obra não impactar, e não transformar vidas, então, tenho a certeza de uma coisa, esta obra aqui, vai impactar, e vai transformar vidas, porque esta obra, não trata simplesmente, de um prédio, de uma piscina, de uma academia, de uma quadra, mas trata exatamente, de vidas futuras, e de pessoas, sendo impactadas, e transformadas, então, a isso, eu agradeço a Deus, e agradeço, primeiro a Deus, e agradeço também, ao prefeito Arthur Neto, por ter nos dado, o privilégio, de podermos estar aqui, obrigado, pela palavra do Danísio, falando, sobre, a pedra de lançamento, do centro de referência, aos deficientes, físicos, e agora, vamos escutar, o prefeito, de uma nova, Arthur Neto, falando sobre, o lançamento, sobre as obras, que aconteceu, neste lugar, aproveito minha esposa, Elizabeth, que é uma pessoa, muito afeita, essa luta, pela pessoa com deficiência, pela, essa luta social, que é tão relevante, para nós, equilibrarmos as coisas, na sociedade, né, cumprimento, o secretário municipal, Dante, pastor Dante, pastor Danísio Lias, o vereador Raulzinho, o Dante, responsável por esta obra, o vereador Raulzinho, sempre um parlamentar, muito atento, às coisas, dessas regiões, de leste, norte, de Manaus, sim, essa obra, é a luta de emendas parlamentares, o que é que acontece, nós inventamos uma coisa, que vai virar moda, no Brasil, nós, a gente não pergunta, se o vereador é de oposição, se apoia o governo, a gente não pergunta isso, a gente pegou uma parte do orçamento, uma parte, não é uma parte que atrapalha o andamento das coisas, que nós planejamos estrategicamente, mas é uma parte que, enfim, a gente pega o orçamento, e cada vereador tem direito a apresentar, quantos mil? 350 mil reais, 350 mil reais, cada vereador pode apresentar emendas no valor de 350 mil reais, são emendas obrigatórias, ou seja, virou já lei, ou quis que virasse lei, para que outros prefeitos no futuro sigam isso, e aí o vereador participa, de maneira construtiva, da nossa gestão, por exemplo, não sei de quem é esta emenda, são vários, são vários, e o importante é agradecer a todos eles, porque o dinheiro estava no nosso tesouro, estava no orçamento, estava na nossa prefeitura lá, mas talvez não me ocorresse fazer isso, talvez não me ocorresse tomar esse gesto, já os vereadores fazendo, sugerindo, a gente percebe que, é o olhar de quem percorre suas bases, de quem faz, como faz aqui o vereador Raulzinho, que fica o tempo inteiro lutando pela sua gente, isso vem de muito tempo, desde antes de ele ter mandato, é daí que vem a minha amizade com ele, mas enfim, essa obra é o dinheiro da prefeitura, a escolha é de um grupo de vereadores, e ela vai ser de extrema utilidade pública, pelo que nós vamos relatar a seguir, e cumprimento com a Nel Brandão, que é o nosso chefe da Casa Militar, o doutor Silvino, que preside a Manaus Previdência, a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária, jornalista Mônica Santarela, o subsecretário de gestão de limpeza pública, Azea Raul Arcampos, o nosso querido Raul, e o vice-presidente da Manaus Cult, o nosso Zezinho Cardoso, e aqui eu estava falando para a minha mulher, que é uma pessoa que eu gosto muito, que está ali, aquele é o Afonso Gregório, uma vez eu estava em uma sala, no jornal onde ele trabalhava, eu estava em uma sala, eu saí, ninguém viu, uma hora que ele estava, eu tinha uma sala lá, e eu estava no parlamento nessa época, eu estava no Senado, aí, eu saí sem ninguém ver, e de repente, o vidro quebra e tudo mais, foi essas temporadas de Manaus, o vidro do banheiro quebra, e a porta fechou, e deu uma enterrada por azar, aí o Afonso ficou numa agonia danada, e foi, e ficou, não se aquietou, enquanto ele não abriu a porta, ele abriu a porta, aí pensou que tinha sido alguma coisa de ruim, que tivesse acontecido comigo, mas, eu sempre agradeço a ele, porque é uma pessoa de sensibilidade, é uma pessoa de amor ao próximo, porque o que a gente precisa demonstrar, é o que essa obra vai demonstrar, amor ao próximo, amor às pessoas, as pessoas que, que precisam que a gente participe da vida delas, para que elas fiquem mais iguais, para que elas tenham chances iguais, para que elas tenham assistência igual, enfim, então, o que é isso aqui? Isso aqui, aqui no São José, é uma, vai ter, como o Dante já mostrou, uma piscina, com cobertura, nós vamos ter aqui, monitores, vamos ter aqui, o pessoal técnico todo, para, para a pessoa, ser cuidada na piscina, ser cuidada no psicológico, ser cuidada, o tempo inteiro, e, e nós, e nós, temos, muito o que fazer por aqui, são pessoas que, antes, ali marca que até 59 anos, mas eu não vejo, porque é uma pessoa com 60 anos, 61, 65, deve ser, deve ser deixada de lado, se ela tem, pode ser, não ter uma vida útil, e se ela sofre, da mesma deficiência, que o outro sofre, uma coisa, eu tenho que discutir isso, mas, o fato é que, jovens, com deficiência, e, pessoas, mais velhas, elas, elas terão aqui, toda assistência, podem ficar pela parte da manhã, algumas delas, podem ficar pela parte da tarde, outras delas, e, nós vamos, se Deus quiser, acabar essa obra, em 150 dias, e, é uma obra que custa, 625 mil reais, não é cara, mas vai ter um valor, humano, um valor social, muito maior, do que esse recurso, que está sendo, investido aqui, e eu queria dizer, também, que é fundamental, nós, tomar muita conta, chamar a empresa, conversar, e dizer, olha, 150 dias, são 150 dias, não são 149, nem 151, são 100, se quiser apresentar, 149, melhor, o resultado, mas, se, 151 já não é bom, e, nós estamos prevendo tudo, estamos prevendo, tudo que pode acontecer, é um prazo bastante, bastante elástico, para se fazer, essas obras, desde que haja um trabalho sério, e, e, duradouro, e crescente aqui, eu queria, que houvesse muito, esse entrosamento, com a empresa, que nosceu a licitação, o Dante, de modo que, com essa fiscalização nossa, que é um dever nosso, em nome do povo, fazer essa fiscalização, nós possamos, dar conta do recado, entregar mais um aparelho, muito útil, este, com valor, pecuniário, valor monetário, muito, muito reduzido, em relação ao bem, que vai fazer, e, e essa é uma boa obra, porque, a gente sempre tem, a relação, custo-benefício, ver, o que se está fazendo, ver, o que custaria não fazer, custa muito não fazer, às vezes, e tem obras, que as pessoas aí, não é o meu caso, mas, tem gente que sai gastando, sai, fazendo coisa tola, e, e, sem atacar os problemas reais, sem atacar os problemas verdadeiros, joga na vingança, no rancor, joga na raiva de fulano, do Beltrante, isso não é meu, isso não é meu, eu sou, eu sou, eu sou uma pessoa sorridente, até quando a minha mulher, briga comigo, assim, eu, eu, eu aumento a taxa, de puxação de saco, e, 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 e aí a gente resolve tudo, assim, com um sorriso, com um bom humor, eu acordo sempre de bom humor, eu duro de bom humor, e eu vivo trabalhos, até sofro de bom humor, que a gente não tem só moleza na vida, a gente tem momentos duros, eu até sofro de bom humor, porque a gente não pode perder nunca, essa sensação do bom humor, o que eu quero é que isso aqui seja uma obra muito útil, muito útil para, para pessoas com deficiência, que elas possam, vir para cá, evoluir nos tratamentos possíveis, fazer, uma ótima coisa que é, qualquer ginástica é leve dentro d'água, qualquer ginástica é muito leve, a menos que tenha peso, na fora disso é muito leve, e faz bem a saúde, nós somos 60% de água, nós, nosso corpo é formado de osso, e tudo mais, mas, desse total, cada um de nós, 60% são de água, então, nada melhor do que pegar as pessoas todas e jogá-las dentro d'água, porque faz bem, simplesmente faz bem, vai fazer muito bem para ajudar as pessoas com deficiência a carregarem as suas dificuldades, a procurarem suplantar as suas dificuldades, eu sempre acho, que tem uma diferença muito grande, exército fulano, é completamente deficiente, puxa, se você tiver amparo do poder público, e amparo de empresas e tudo, para ajudar você, e ajudar pessoas como você, você, você termina superando isso, você termina superando, e termina se tornando bem menos deficiente, eu diria que nós temos uma sociedade, que a sociedade sim é muito deficiente, que ela não tem sido capaz de dar conta das exigências das pessoas que tem deficiência física, ou paralisia cerebral, ou o que seja, a sociedade é deficiente, quando as pessoas olham para isso e fingem que não é com elas, aí é porque a deficiência é muito grave, que a gente tem que corrigir com amor, com trabalho, com pensamento em Deus, tem que corrigir com a nossa vontade de servir aos outros, que é uma razão para a gente servir a uma pessoa com deficiência, é só cada um aqui perceber que não tem deficiência desse tipo, nós temos outras deficiências, todos têm, agora, esse é o motivo, puxa, se Deus, deu saúde, deu uma saúde bastante perfeita para alguém, tem ou não tem o dever de se dedicar a quem tem deficiência, a quem tem dificuldade de mobilidade, a quem tem dificuldade de se mexer, a quem sofreu um AVC, a quem tem algo de nascença, algo desde o nascimento, enfim, então, e que esse momento seja aberto, você que preside com muito talento, o Fundo Manaus Solidário, que esse momento seja um momento consagrado, a solidariedade, a solidariedade nossa, e de cada um aqui, a todas as pessoas com deficiência, deste estado, que passam por Manaus, a gente não pode fazer nada pelas outras, mas as pessoas com deficiência, aqui da nossa terra, brasileiros, amazonenses ou não, manauaras ou não, todos são iguais, perante o nosso coração, todos são iguais, perante o meu coração, fico muito agradecido pela presença de vocês, muito obrigado. A palavra do prefeito de Manaus, Arthur Neto, falando sobre o Santo Dias, que avalece a deficientes físicos, aqui de Manaus, que vão poder usar esse espaço, para praticar várias atividades físicas, incluindo natação, tem um espaço ali, totalmente destinado, como você viu, no momento em que o prefeito está inspecionando a obra, tem uma parte ali da área que vai servir de piscina, para que as pessoas possam utilizar esta área, as pessoas com deficiência física, e nós acompanhamos totalmente essa obra, acompanhamos totalmente essa obra, aqui no bairro do São José 2, na rua J, onde o prefeito de Manaus, Arthur Neto, juntamente com o secretário da SEMAST, o Danísio, conhecido como Dante, acompanhou toda esta, o lançamento da Pedra Fundamental, o início das obras, que terá prazo aí de 150 dias, pouco mais de quatro meses, um valor aí de 625 mil reais, oriundos de emendas parlamentares, emendas parlamentares, são emendas que a prefeitura, separa do seu orçamento, para que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus, cada um aí no valor de 350 mil, possam destinar aí, esse orçamento, para obras como essa, que vai acontecer, por exemplo, aqui no bairro do São José 2, o Centro Dia, é um centro que vai atender pessoas com deficiência física, o secretário falou que aqui terão várias atividades, atividades esportivas, natação, isso vai ser importante, para que as pessoas que têm deficiência física, que ficam sempre em casa, possam ter mais um espaço, possam ter um espaço, para que elas possam sair de casa, possam vir para cá, praticar uma atividade física, um esporte, nadar, fazer natação, enfim, para que possam ter uma vida igualitária, com todas as outras pessoas, que não têm alguma deficiência. Bom, vamos encerrando nossa transmissão por aqui, acompanhamos todo o lançamento dessa obra, que aconteceu aqui no bairro do São José 2, agradecemos a você, que permaneceu conosco, até este exato momento, nosso querido internauto, todos os detalhes dessa obra, você vai poder conferir, em nossa rede social, no Instagram, no Facebook, em nosso site, no amazonazum.com.br, com imagens de Jorge Buquerque, reportagem de Tiago Ferreira, para o portal Amazonazum, informação com qualidade. Tchau.